E aí galera, tudo bem? Hoje nós estamos em parceria com o canal Garota Retro que é a Cláudia, a minha irmã, a dona do canal Então a gente vai estar aqui hoje pra fazer um vídeo bem estilo retro mesmo zerado na raça, pra quem duvida aí porque eu não consigo, mas ela consegue e a gente vai fazer o Alisa Drago a gente não, ela vai fazer o Alisa Drago que o Mega Drive ia mostrar o aplicador de pintar Então é isso aí, ela já zerou várias vezes ela comenta com as comunidades, no Facebook e o pessoal não leva muito a sério porque como assim uma garota zerou Alisa Drago Então a gente combinou aqui especialmente pros dois canais pra provar que é verdade que ela vai zerar, vai chegar no final e aí agora é com ela, beleza? Beleza Vai então, fala aí Fala aí Tá bom Isso daí não serve o problema Esse jogo, como a abertura já disse pra gente é de 1992 e tem algumas diferenças entre a versão japonesa e as versões ocidentais mas eu acho que no Gameplay não tem diferença eu acho que tem sim só na história Vamos lá começar que já passou a abertura O Neurologos A gente vai no Hard, que aqui é hardcore, não é mentira, vai no normal Já tá louca também Você acha que eu já... Não precisa humilhar também, né? É... vamos ver então Start Vai Então, as versões ocidentais, o que é a história nos fala? Mais uma vez a estrela de prata caiu do céu libertando mal e destruição pela segunda vez e a única pessoa que pode salvar o mundo tem que procurar por este objeto Só isso? É só essa abertura? Não Muito foda Prefiro a versão japonesa As versões ocidentais, elas contam uma história como se a Lysia fosse uma gladiadora metida por causas humanitárias Já a versão japonesa, ela fala que o pai da Lysia era um feiticeiro e esse feiticeiro foi... aprisionou uma criatura maligna, demoníaca, chamada Baldor Nunca Azul Só que aí esse esforço fez com que o pai da Lysia quase morresse e ele foi capturado, torturado e depois ele foi morto por aliados de Baldor Nem sei como é que fala, eu acho que é assim, mano E aí agora a Lysia, quando ela cresceu, ela também estava virando uma feiticeira e ela tem o objetivo de proteger a vila dela porque os aliados de Baldor acham que ele vai renascer Então eles capturaram o casulo, invadiram aqui a vila da Lysia pra capturar o casulo e levar ele pra um lugar onde ele possa renascer E aí agora a Lysia tem que impedir que isso aconteça Esse jogo aqui, como tantos jogos, ele tem algumas manhas de como você tem que passar de algumas partes A Lysia tem vários bichinhos diferentes Acompanham ela E aí cada bichinho Você vai trocando durante o jogo e cada um O que você quiser, né? É E cada um vai ser mais adequado Então aqui o botão lá você seleciona o seu bichinho Tem aquele que parece uma mosquinha Esse dragão Você tem esse aqui que parece um solzinho Esse daqui que eu falo que ele parece uma pomba E aí aqui o lagartil, que eu geralmente uso ele De cada fase Mas cada um vai ser adequado em um determinado momento Esse jogo aqui, ele é mais assim de exploração Você tem que ficar atento com o inimigo que vem no começo Que vem na esquerda, que vem na direita E você não pode ficar mantendo o botão B pressionado Que é o que salta os raios da Lysia Você não pode manter esse botão pressionado por muito tempo Porque senão o raio dela vai se esgotando Aí ele falha depois, né? Aí ele falha e para de funcionar os raios lins Ali, ó Eu tô no level 1 de raio E você vai, quando eu ver do jogo Você vai dando um upgrade Tanto no raio Como naquelas barrinhas amarelas no canto superior da tela Que são O barra de power da Lysia E dos bichinhos É, o aumento leve dos meninos Olha lá, eu tenho três barrinhas amarelas Dos bichinhos Essa estrela permite que eu vá aumentando Aos pouquinhos a barra E o jogo é exploração Às vezes você tem que encher a barrinha da Lysia E quando ele encher assim Você atira para ver se explode alguma parede Porque o jogo tem muitos itens escondidos E você tem que recolher cada um Para você ter força o suficiente Para poder Conseguir zerar o jogo, né? Conforme o bichinho vai morrendo, ele vai mudando de cor, né? Cláudia Também Se ele vai morrer, ele vai perder Vai perder a cor Você sabe que tá ficando fraquecido Ó, essa costelinha aqui é pra aumentar É a do bichinho, né? Sim Eu sempre vou usar essa combinha Dos mesks Então eu tenho que ir dando upgrade cada um de uma vez Por exemplo, ela tá no level 2 agora Sendo que ela tava rosa, mudou de coisa Sim, é verdinha E eu já dei um upgrade na minha mosquinha aqui Cada um deles tem um nome, mas eu esqueci Esse daqui solta bumerangles Cada um tem um poder diferente Esse daqui eu considero que seja o mais adequado Para você utilizar durante as fases Mas cada mestre vai ter um que vai ser melhor Deixa eu encher minha barra de powder aqui De poder Esse jogo, ó, que bonitinho, molequinho da Lysia Ó, que bonitinho É um continue Nesse jogo você não conta com vidas Só com continue Aí alguns lugares não fica muito claro De tal, um chisinho e tal Ah! Aí eu não lembro de Essa costelinha é pra aumentar um pouquinho da vida Nos bichinhos Aquele anelzinho azul é pra aumentar O power da Lysia Ó lá, uma estrela azul Aí eu vou selecionar o outro bicho pra dar um upgrade nele Vou dar um upgrade no dragão Porque ele mudou de cor Aí esses itens aqui Esse item que tá mais aqui à minha direita Ele vai dar mais uma caixinha de power pra Lysia Vai ficar com quatro E esse daqui ele vai aumentar o level do raio dela O poder dela É, algumas pessoas às vezes falam assim Ah, como é que você zerou tal? É, tem alguns segredos no jogo Por exemplo, você vai contar acho que no máximo com oito continues Seriam vidas, né? Eu falo assim Se você for perder algum bichinho no meio da fase É preferível você perder a vida da Lysia Do que perder o bichinho Porque senão ele vai morrer Você pode ter dado upgrade ao máximo pra ele Só que ele vai voltar pro level 1 Então é melhor deixar a Lysia morrer do que o bichinho morrer Tá vendo, gente? Tem truque São pacientes, né? São pacientes Esse daqui é o líder É o Orná E ele que quer levar o casulo embora, tá vendo? Nosso líder retornou para a gente Ele faz favor de mostrar que a Lysia não é de nada agora? Aham Você deve buscar poder Passou muito rápido Como você ouve a nossa missão de ar Graja para o nosso palácio Se você pensa que pode sobreviver à jornada E você acha, né? A Lysia não é de nada, hein? Vamos ver Por enquanto... Se você, sua belezinha, chega até... Como eu não sou lá, uma pedra cai em cima dela Ela não morreu Olha lá, ela é em quartal Uma pedra cai em cima dela e não morre O bichinho, a mosquinha passa nela e não morre Deixa eu ver Deixa eu segurar A minha mosquinha, lógico Ai, tem que perder isso Eu zerei esses dias Eu não sei se vou conseguir zerar Ah, é Ai, não, não, não Não, 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 não A gente tem que ficar andando com cuidado Esquerda, direita, esquerda, direita Tem que tomar cuidado com uma bichinha Olha lá, a Lysia vai me ver Vai aumentar um pouquinho o poder dela, de fora Vou ganhar mais uma caixinha Eu acho que tá no máximo de power dela Eu tenho mais uma Lembrando que o jogo é de exploração Não, 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 não Não, não Não, não Assim fica feio pra mim As pessoas já duvidam que eu zero e que eu zero Fica feio Joga, que eu tenho uma... Você ia botar com o pernilho, né? É verdade. Desculpa. Não, vai só zero. Gente, esse jogo é fantástico. E é muito bonito. É muito difícil. Tem que ficar de olho no bichinho, que às vezes os inimigos batem só nele. E tem algumas partes que eu recomendo no jogo, você remover o bichinho e ficar só com a lisa. O bichinho não morrer. E agora que eu vou para o monte. Lá para baixo eu já fui. Isso já foi bom. Por cima, isso. Se eu fizesse um top 10 dos jogos do Mega Drive, eu ponho esse daqui, nessa lista. Ele é muito bom. Ah, considerações. Primeira pessoa a dizer, eu vou encaspar um bichinho na roça. Porque ficava o dia inteiro lá e ele conseguiu. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Eu lembro que a gente ficou impressionado. Nossa, o Ricardo serou uma lisa. Ricardo, esse dia você vê ele esse vídeo por uma cara. Sabe aquele que ele tinha braço? Sério, né gente? É, meu. Nessa época que os vizinhos, né? Era todo mundo que tinha, né? Era todo mundo que tinha esse jogo. Faz tempo, né? 90 e... Nossa. Quanto anos? Quando a pessoa fala, tipo, 10 anos atrás, eu imagino ano 2000. Tipo, 2006. Nossa, a gente tá velho. E aí, você lembra que a gente veio? Que ele foi de Natal? Foi de dia das crianças. Eu não lembro. Você lembra que a gente foi americada todo mundo junto pra procurar? Não. É um presente coletivo. Porque nós somos empátria, né? Eu não lembro disso, não. Eu não lembro se foi Natal ou se foi de dia das crianças. E ele veio com o alto de um fris. E aí, a gente comprou um Truxtor. Pra não ficar só com o jogo. Outro joguinho do calvão. Quando a gente comprou, a gente só tinha o outro. E o Truxtor. Importante ressaltar que, durante muitos anos, até 2009, o único videogame que ele tinha foi o Mega. Não é à toa que ele te gosta. Ele conhece mais coisas da biblioteca dos jogos dele. Eu quero ver ele com o Capacaninho. Não. Não. Ela jogou a pedra em mim. Eu vou tirar o jogo da opção. Não selecionado. Porque aí eu tento desviar. Não consegui. Só pra não matar o bichinho. Cadê minha mosquinha? Olha lá. Eu vou fazer isso durante o jogo inteiro. Tá vendo? Aí, se o bichinho ficasse, ele ia pegar a China e tal. É. Oh, shit. Não, foi o caminho errado. Não, eu vou descer de novo. Não cheguei pra cima. Dá pra descer mais um aqui, não dá? Mais um, é? Um nível aqui. O jogo é assim. Você vai e volta. Vai e volta. Eu não sei qual que é o caminho agora. Se for pelo meia, eu tenho que pegar um negócio aqui. Ah, não. Vai bem por baixo. Tá vendo? Só pra isso. Aí eu peguei uma estrelinha. Eu vou parar daqui. Vou dar pra minha pombinha. Vai. Deixa eu tirar o bichinho pra comer. Que corvo. Ah, obrigada, amiga. Valeu. Quando a barra da Anísia enche, ela solta os olhos pra todos os lados. E às vezes, em algumas partes, é melhor você esperar. A barra tem a encher. Vamos ver. Vamos ver o que eu só te dou, tá? Vamos ajudar ela, hein? Pronto. Pronto? Primeiro mestre. Primeiro mestre. Segredo pro primeiro mestre. Deixa eu ver. Deixa eu encher minha pombinha. O ruim que ela tem que carregar pra explodir. Toda faz... Tudo que eu faço assim. Eu deixo ela explodir de vez em quando, porque ela destrói tudo que tem na tela. Esse mestre, como que eu mato ele? Caiu os dois ninjas aqui. Eu me concentro em matar só um. Pronto. Matei. Facião assim. Como a minha pombinha já estourou e ela vai demorar pra carregar, aí eu mudo de bichinho. Rápido. Nossa, que barato respirar. Nossa. Caraca, hein? Põe a pombinha, explode. Concentra os raios num ninja só. Depois você esquece do outro. Aí depois você mata o outro rio. Seria bom se fosse assim, né? É. E ter assim, nessa tranquilidade. Bichinhos. Uau. Sério. Olha só uma fadinha. Cada fadinha faz uma coisa. Essa fadinha deixou ela imortal por alguns segundos. Que eu posso ficar aqui na plantinha que ela não vai me matar. Por isso que eu tirei o bichinho. O bichinho não fica morrendo à toa aqui. Ah, dá. Você tá imortal, tá vendo, gente? O limpante. Ali, escondei. Esse bicho chato aqui é o bicho mais difícil do jogo. Isso aqui, ó. Esse bicho chato aqui, ó. É o bicho verde. É. Ele é o mais chato de matando, eu queria. Obrigada, amor. Te amo. Não. Pra mim, ele é o mais difícil de matar. Olha, tá vendo? Eu tenho que desviar e o bichinho morreu. Deixa eu ver se meu pombinha carregou. Não sei se você tem que ficar com ela pra ela carregar pra explodir o bicho. Explode? Não, comia. Ah, explodir depois que o bicho já foi, eu não resolve, né? Não, tô morrendo o bichinho. Não, desculpa o bicho. Qual a carinha de cima? Outro tipo diferente de fadinhas. É, pra você me ajudar, né? É. Qual a importância de deixar o raio dela encher? Os globinhos que estiverem mais em cima, que a vez não dá pra você ver. Mas eu continue. Vamos ver. Acho que eu vou atirar ele também. Shit. Ah! Não. Socorro. Não, 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 não. Vamos ver. Deixa eu pensar. Como eu vou usar o solzinho agora? O solzinho do mestre? Lá vai nesse mestre, né? Quem que descobriu que o melhor desse mestre é ele solzinho, hein? Quer a gente apanhar ou vou passar dele, né? Que aí se a gente ficar girando e o solzinho dele, né? Nas costas do bicho, não é assim? Não é fantástico. Esse papo é o Ricardo que descobriu. E eu acho que ele disse. Olha, Ricardo, você detonou o jogo pra gente, passo a passo. Vamos ver. O que que esse bicho branco? Não parece, mas é um gato. Parece que é um bicho. Um rato. Um rato, é. Ele serve pra você ressuscitar o bichinho se ele tiver morrido. Mas como eles são itens tão, tão raros no jogo, é melhor você não deixar o bicho morrer. É muito mais prático. Isso repetitivo eu vou dizer de novo, né? A gente mora o possê e não o bicho. E todos eles são indispensáveis ao longo do jogo. E se não me engano a gente usava mais a bomba. Ué? A gente usa mais a bomba e esse solzinho. E a rosquinha, né? São os mais usados, né? São. Acho que o que eu quero... A gente faz isso. É. Acho que o que a gente menos usava era o sol, né? É, é também. Ah, uma espirinha, né? Segundo mestre. Pombinha, faça a sua parte, hein? Exploda ele, hein? Explode, explode, explode. Obrigada, Pombinha. Será que eu vou usar a rosquinha? Não, é por igual que eu vou ficar com a rosquinha desse. É um lagarto? Por que eu falo pra isso uma mosca? Não, deixa eu pensar. Cadê ele agora? Vamos ver. Ah, a Pombinha não vai se pedir agora. Vamos ver. Agora acende pra um solzinho. O solzinho, o poder dele é justamente proteção. Ah, porque o botão é errado. Isso, valeu, sozinho. Faça a sua parte. Pombinha. Espero ela carregar, ver se ela explode. Valeu, Pombinha. Aê! Ah, estamos indo mesmo. É rápido. Tem uns bests muito chato nesse jogo. Meu Deus. Tô com duro no braço. E a harmonia nesse terceiro estágio. Passava na rede. Essa forma é muito ruim. É muito tiro. Eu parava nessa. É um bonito tirinho. É, um bonito terceiro. Olha as músicas desse jogo, são sensacionais. Deixa eu ver. Não, não é pausa. Pera. Olha os detalhes do jogo. Você aperte select e a música continua. Você aperte select e a música continua. É. Os caras fazem pensar o negócio. Pera aí. Vamos ver se a Pombinha carrega pra ela explodir os caras aqui. Obrigada, Pombinha. Vai, carrega, carrega, carrega. E só os negócios dela do lado carregando. Esplote tudo aqui pra mim, por favor. Esplote, esplote, esplote. Obrigada, Pombinha. Te amo, viu? Ela é assim de amor com isso daqui. Pera aí, deixa eu botar ela pra carrega, acho não. Eu manguei nessa. Esplote, 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 esplote. Não, não, não. Valeu. Olha o tiro vindo na minha direção ali. Será que dá tempo? Ninja, hein? Olha. Isso ninja, hein? Vamos comprar um lá, filho. Sobrou? Qualquer necessidade por trás do inimigo, não é? Já foi, não sei. Eu sou. Você tá mandando eu subir? Eu sou. As vezes as imãezinhas tem um bichinho aqui pra mim. Pronto. Pronto. Essa fadinha. O que é a diferença entre as fadinhas? Não. Os cabelos, tudo igual, né? Tudo igual. Essa daqui é pra eu ficar, ó. Ela mantém a minha barra de... De... De energia. É. O poderzinho dela. Só que se eu ficar segurando, não resolve. Eu tenho que ficar apertando. Aperte só. Aperte só. Aperte só. Tá acabando. Tá acabando. O... Esse cara aqui é ruim. Esse que é o problema de alguns inimigos desse jogo. Eles explodem. Morrem, explodem e jogam tudo em vocês. Olha, o jogo é cheio de segredos. Aí aqui você não tá vendo nada. Aí eu vou mais pra frente e aparece o globo. Vamos mais pra cima. Parece uma menininha. Mas continue. Essa é o fato do raio. Oh, God. Vai ter que começar a subir. Eu dei essa parte. Sou tão ruim de pular nas coisas. Respira. Não. Pôs pra trás. Que força. Não. Não. E mata. Ai, eu odeio. Ficar pulando em plataforma. Tá vendo? Que volta. Pode ser um mortal disso. Essas plataformas. Pode ser um mortal disso aqui, viu? Se eu estivesse na minha casa, na frente da minha TV, nada de boa. Eu teria que ter xingado nesse momento. Eu tinha que ter xingado. Eu vi que a gente A gente fica aqui na foto. É xingado pra você. Tô vendo que esse vídeo vai ter que ter uma restrição de idade. Eu vou xingar aqui. Foi. Só mais uma. Só mais uma. Ai, meu Deus. Só mais uma. Não é tão difícil, gente. Qual que é a dificuldade? Agora vocês... Escrutas. Nossa. É. Esses casuninhos, eles não tiveram alguma. Eu vou esperar aqui, segura. Protegido. Essa é bem a enche. Explode, pongo. Explode, explode. 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 Faz a sua parte. Isso. Já era com a mosquinha. Ah, era aqui que eu mandei. Já era. Ah, esse mestre é complicado, viu? É muito tiro de todos os lados. Cadê, pombinha? Pombinha, eu conto com você, pombinha. Passa a sua parte. Cadê, pombinha? O duro é isso. Aí você acaba, tipo... Nossa, precisa atirar. Aí você fica pressionando o botão demais. Aí o raio dela acaba. Aí dá noce. Não! 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 Morreu? Morreu. O bicho tá morrendo. Valeu. Morreu? Não! Não morre, bichinho. Não precisa matar o bichinho. Pra quê? Essa violência toda? Não. Pronto, é. Acabou. Acabou o jogo. Tchau. Que bom. Acabou. Eu passava ali. Eu acho que sim. Será? Passava sim. Será que você faz aqui? Não lembra? Lembro. Ah, não. Acho que eu ia um pouquinho mais pra gente. Primeiro eu vou pular pra cá. Ah, não. Eu passava sim. Olha, uma fadinha. Tô com tudo no 3 já? Dragão, eu esqueci de você. Daquilo... Todo mundo 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 no máximo. Oh boy. Valeu morrer? Aqui no jogo? Valeu é. Vamos lá. Essa fase é muito assustada. Se esmorceia com caça pedra, né? Tá aqui. Eu odeio essa fase. Deixa eu chegar, né? Não é perigosa. Eu gosto do jogo, mas eu gosto dessa fase. Ah, valeu sim. Chega o Power. Essa fase se resume a alguma coisa. Pedradas, morte. Card Power. Shit. Quais outros jogos dele é a top 10 do Mega, Liga? Monty, top 10, Liga. Castelo of Lugia. Offshot. Guardia of Lugia. Nossa, já foi 3. Samisia. 4. Kistar. Kistar. Os melhores jogos do Mega são aqueles que foram feitos pela própria Sega. O pessoal aproveita bem a paleta de cores e som. Estar é fantástico. Aqui tem uma coisa difícil, mas importante. Enche todo o raio da Lysia. Respira fundo. Pula. Espera o pouco que atire. Pronto. Quer ver a minha menininha? Nho-nho. Da minha menina. Cala a bonequinha. Eu já tinha matado ele. Ele voltou, o bicho voltou. Deixa eu pensar em alguns jogos que o pessoal colocaria de top 10 do Mega. Os Streets of Rage são muito bons. Vamos pegar a massa. Eu não entendo isso, né? Por que eles mudam algumas coisas dos jogos, né? Qual que é o objetivo de mudar a história da Lysia? Por que mudar? Esse mestre, eu classifico ele como sendo o segundo mais difícil. Respira. Vai, pomba. Faça sua parte. Ah, nossa. Esse dragão é um inferno. Tem alguma manha nesse mestre que dá pra ele chegar e o dragão cospe nele? E já morre. Eu estou vendo que eu estou morrendo. Ah! Ah! Ah, que foda! O que eu fiz? Nossa, tá humilhando, hein? Nossa! Oxi! Vamos ter um segundo. Nossa, que é mais difícil. Dois segundos depois que eu fui na foda. Não acredito. Só porque eu falei que tem uma manha. O que eu fiz? Nossa, eu vou ver a força. Sincero, eu vou até... Você vai ficar assistindo o seu vídeo várias vezes. Eu gosto de várias vezes pra eu ver como eu fiz. Dá uma pausa aí que eu vou trocar minha fralda, tá? Que isso aqui foi... Que cagada! Só porque eu falei que era o mais difícil. Isso é bom! Passou! Nossa, gostei. Eu vou, tipo, ver quantos tempos que deu. Ai, você tá gostando ali. Foi na rock, né? São seis, não é? São... Oito. Oito? Tá, então. Qual que é esse? Esse aqui é o cinco, vocês? Esse é o quinto. Ou o bué. Essa fase é difícil. Essa fase é a música mais gostosa pra mim. Olha que bonito o cenário. Não sendo fanboy da Sega nem nada. Se bem que eu não nego que o Mega Drive é o meu videogame favorito. Mas esse jogo aqui é pras pessoas ficam... Ah, Nintendo! Chip de som, planeta de cores. Olha esse jogo que fantástico, gente. Não dá nem pra falar na balda, sério. Dá pra estourar aqui? Ah! Tá vendo? Ó, cegueiro. Será que tá cheio de... Cheio de... É. Parece que eu tô de fundo cheio, né? Tá, tá. Tá com muito cheio. Mas aí, caso você tenha cheio até aqui... O que será que dá pra estourar? Não. Você tem que voltar, né? Tem. Essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Se você pula, ó. Ah, você vai subir. Tá com a frente. Eu vou subindo. Tá vendo? É cheio. Você tem que explorar. Continue. Yeah, I'm there. Quanto que eu peguei? Uns 4, 5 dias, né? Acho que deu. É. Tinha que ter vida nesse jogo, gente. Nossa, eu tô bom assim ainda com o mestre anterior. Oh! Como assim? Eu vim pra cá. Não, eu não vou vim pra cá, não. Não. Droga. Entendo. Enche o raio. Espão de parede. Tá vendo? Aqui dentro. É, tem os macetes, né? Eu peguei cheio de uma... Olha quantas estrelas, gente. Eu quero estrelas sim no final, tá? Fadinha. Olha, eu peguei uma fadinha. Tem um lugar nessa fase que eu... Ou anessa ou a seguinte que eu nunca consegui entrar. Eu ganhei aqui. Ai, invisibilidade. Invisibilidade. Ah, tá acabando. Peraí, sobe isso tudo. Ah, valeu. Isso aqui enche o saco. Esse é a parte que o tiro não pegar no você, pega no bichinho. Cuida a mosquinha que ela fica voando nas linhas de tiro, entendeu? Shit. Ah! Ah! Vou deixar o bichinho mover. Oh, shit. Simplesmente. Vamos ver se essa pomba me ajuda. Vai com o bichinho. Pode aí, facilita a minha vida. É, toma. É primeiro. Uou. É tipo um pokémon. Eu sou pomba. Eu escolho você. Pombinha. Escolho você. É tipo isso. Não, o que tá indo matando que eu tô vendo? Oh, aquele sorrinho lá. Sei lá, parece o orinho. É. Parece amor, né? Realmente. Ai, tem esses anãos, macaquinhos, sei lá o que que é. São terríveis também. Esses inimigos chassos. Oh, 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 bichinho lindo. Voa do nada aqui, né? Esses inimigos são o toque. É só que esses triângulos ficam voando aqui e eles te perseguem. Espera aí, gente. O que é? Espera. Como é que eu fiz um negócio tão pra cá que ela... Vou zerar o jogo? Como é que eu fiz um negócio tão pra cá que ela... Você tem que estar assistindo. Será que é o tempo? Você tem que deixar o jogo pausado? É algum... Algum glitch do jogo? Alguma falha? Agora eu preciso subir. Entendem o problema. A gente vai ver como é que ela vai deixar subir. Tô cansando, tá ligado? Nela, você falou? Não. Oh boy. Eu vou acabar com o jogo em dois minutos. Não pode falar, entendeu? Eu vou acabar com o jogo em dois minutos. É só a laser. A lona. Você já vai sozinha? É, porque esses... Ah, o vapor, né? O vapor mata os bichinhos. Aí ele mata o meu. Mata o meu também, né? Ó o bicho. Eu caí ali de propósito, tá? Porque, ó, olha o que esse jogo é. Você cai no fogo que te mata. Pará! Eu tô cheia, né? Tô cheia, tô cheia. Ó que vida mansa, ó. Ah, não sei o início aqui de tarde. Tem que correr. Foi, né? Foi, foi. Uau! Não! Tô te escapada! Tô te escapada! Como é que isso comigo, pô? Ah, não é verdade. Tá bom. Ah, valeu. Mosquinha, né? Bata ele ali pra mim. Isso! Ah, não quero nem saber o que tem ali. Fica sem. Já tá tudo cheio. É! Tá vendo, ó? Quer ter tudo, tá vendo? Quer ter tudo, tá vendo? Quer ter tudo, morre. Fica com o caminho. Ó o boi. Olha aí, amigo. Pera aí! Oh, dificuldade. Vai, fogo. Opera comigo, fogo. Não espero. Não! Não! Se mata pra pegar o negócio e morre. Boa! Tem alguma coisa ali? Uuuu! Eu preciso encher meu power. Eu preciso pegar o negócio ali, ó. Se bem que eu tô cheia, né? O quê? Uuuu! Eu fiquei no lugar certinho. Alô! Pera aí, amigo. Pera aí. Você viu o canãozinho desse miniatura? É! É o papai e os filhinhos. Ó! Que bonito! Isso aqui, né? Isso aqui. Que tipo de pai é esse desaturado? Se não, os filhinhos saiam. Ah! Nossa! Tem que falar, né? Eu não tinha reparado nisso. Nossa! Esse cara me lembra alguém. Oh! Pera aí. Olha que louco! Tem um item lá. Eu fui ali? Hum! Acho que foi aquele que você falou assim. Vou deixar. É verdade. É aquele ali. Acho que é isso. Obrigado, Tati. Ó! Tem aqui. O anime está atenta. Quer julgar? Não. Obrigada. Gente, eu sou gentil! Pode ser. Ah! É pra ele. Eu te dou no final, tá? Ah, tá. É dado o último no Mestre. É um bom todos os coitinhos, gente. Isso! Super! Oh boy! Oh boy! Oh boy! Pera aí, pera aí que eu vou morrer aqui. Aguenta aí, anel! Vem pra aí! Não some! Não some, anel! Não é que eu vou morrer de cruz. É que eu presumi que ela morrer. Como que eu faço com esse daqui? Yeah! Não sei. Um monte de coisa que eu vou deixar para trás. Mas, eu não pense em cima no momento. Boas! 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 O que eu vou fazer aqui, Lilian? Pombinha, como sempre. Põe a pombinha agora. Isso não começa. Peraí. Aqui, ele tem que ficar na plataforma de baixo. Esse cara virar os tiros dele aqui pra baixo, aí eu pulo. Ah, é verdade. Pombinha. Para acertar o cara, Lilian. E aqui eu gosto de usar o dragão. Ele vai cuspir, tem que ter uma boa altura pra cuspir. Um tiro do dragão, você espera que tava certinho, Lilian. É. Sempre fica na plataforma de baixo, espere ele virar pra baixo. Pula e salta por cima dele. Não era pra ter deixado a pombinha pôr ali, foi sem planejar. Agora, eu só fico nele. E aqui eu volto, porque agora não dá pra fazer nada. Com sorte, eu posso esperar a pombinha. Vai, duas e espera. E agora ele vem de costa. E agora eu pulo. Eu rezo, né, na verdade. Pomba, você não vai estourar. Eu preciso de você, pomba. Faça a sua parte. Estoura aí, filha. Milha pra baixo, eu pulo. Obrigado por estourar. Boa, senhor. Fico sem. Salto por ele. Foi um dragão. Já está na hora de você morrer. Deve estar quase. Onde está a pombinha. Coitado dele. Bicho nem que sei lá se parece mesmo com uma pomba, eu fico chamando de pomba. Nossa, ela está quase morrendo. Desculpa, dragão. Não é pra você morrer assim. Não, não morre. Isso. Facilite minha vida. Pronto. Esse momento agora, esse som. Eu tinha medo disso aqui quando eu era criança, quer ver? É uma emoção. Isso aqui me dava medo quando eu era minha mãe. Olha o marido. Ah, tá ruim. Pronto. Assusta isso aqui. Calma. Agora vai para o sexto, né? É difícil pra caramba agora. A esse level. Tá bom, por hoje. A gente corta. É banho, gente. Nossa, sério, é difícil. Oh boy. Essa fase, sinceramente, não esquece de ser melhor sair sozinha ou usar bichinho. Essa fase tem alguns explosivos em algum lugar. E se você for com a mosquinha, você está danado. Está danado ao mesmo tempo. Qual que você usa? Olha, eu estou vendo. Tem uns explosivos aqui embaixo. Não? Não. 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 Aí eles explodem. Olha, olha. O inimigo que você mata, se distancia dele. O problema é que a mosquinha mata ele para você. Aí você fica com o time errado. Isso. Eu tirei. Morre. Agora. Tem uns explosivos ali embaixo. E agora? Ah, quer ver? Acho que eu vou usar a polrinha. Vamos ver se ela explode para mim. O negócio. Explode os es... Ah! Moria mesmo? É, mas a ideia é essa. E está fugindo da explosão. Sai, sai, sai. É que tem muito anel nessa fase para você não morrer. Isso. Alguns se transformam e outros não. É. É uma estátua, né? É. É. Ah, não tem a fazer. Acho que é melhor eu tirar o bichinho. Só se você tirar o bichinho para ele pular, para o bichinho não morrer. A minha mosquinha. Vai virar? Vai. Tira o bichinho. Faz explosão na feta arena. Ah, tem um gatinho aqui. Até agora acho que veio só três gatos no jogo. Eu lembro que teve dois. Só dois? Então. Seis estágios. Uh, vai deixar o bichinho morrer não. Não. Ah, mas não escape para o negócio. Isso, valeu. Não. Tem anel, tem anel, tem anel. Olha lá, vem negócio para o bichinho. O bichinho está aqui, pô. Ah, não. Não, não sei, velho. Oh, boy. Vai explodir. E agora o que eu faço, Ilha? Não sei. Explode. Vai. Ah, todo erro, gente. Não resolveu de nada. É. Oh, shit. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Não precisa matar o tempo inteiro assim também. Quanto óculos, esse coração. Ai. Socorro. Cadê? Se eu te ver se eu ponho sozinho, ele me protege. Cadê o sol? Vai matar ele. É, a ideia é não morrer. Nossa. Essa cara me fez o que? Ela me deu o power. Ah. O raio máximo, mas nesse jogo é uma péssima ideia. Essa fase, quer dizer. Se você vai usar os explosivos, você vai morrer tudo. Não, exatamente por isso. Olha, eu tenho, eu tenho quatro coisas, eu tenho que morrer. Puta, eu preciso ir num lugar específico aqui dessa fase. Pra eu me recuperar. Ah, fala que você batia em mim pela madrugada? Até para que eu tô perdida, né? Não sei. Oh, witch. Me ajuda, né? Me ajuda, né? Como é que o... Como é que o Datena fala? Me ajuda, né? Dá empacachos. Salva, minha vida. Valeu. Pronto, agora eu posso parar de chorar. Oh, bebezinho. Tinha que eu construí? É. Nossa senhora. Eu estou numa situação crítica com ela ali. Não parece, mas está. Os bichos aparecem muito de repente, te matam, assim. Cida da costela com o bicho. Ele já foi alimentado. Pronto, agora eu vou chorar. Agora eu vou chorar. Tá normal. Eu tô ficando corpuda. Será? Vestre, agora? Não, não é rindo, não. Essa é a segunda parte da fase, que eu falo assim. Esquece tudo e sai correndo. Essa é a manhã da fase. Sai correndo, gente. Esquece tudo. Só vai embora. Vai embora, dane-se. E põe o solzinho aqui, ó. O solzinho vai fazer a sua proteção nas suas costas. Sai correndo e deixa ele, ó. Se o bicho aparecer, eu viro sozinho pra ele. Ah, mas eu tenho que pegar item. Não tem que pegar nada. Não tem que pegar nada. Deixa eu pegar. Bora. Se o bicho deixar, ou o bolha azul, você deixar passar, eu agradeço, viu? Ah, um grite. Parece milhares. Agora eu quero voltar, eu quero um novo. Será que isso aqui de pau é suficiente? Ah, vai. Não, pra que que eu voltei? Tá vendo? Tava ótimo, tá vendo? Eu fui voltar com a guia dos lados. Bumbinha. Bumbinha, faça a sua parte. Vai mesmo. Valeu, querido. Aí eu tiro ela e deixo aqui pra baixo. Vai, espera as armas atirarem. E não é assim que faz. Pera aí. É um exemplo do cúmulo. Não se faz. Oh, God. Oh, God. Ô, amigo, dá um tempo aí, cara. Eu vou esperar as armas virarem e começar a atirar e eu subo. É isso que eu queria fazer. Eu desviar do estilo dela. Aí eu subo e revo o balacete. Só espero elas virarem pra baixo, eu tirar, aí eu desço. Porque as armas me acompanham, né? Nossa, essa. Esse mestre tá até o que isso é o que isso é o que isso é. Dá pra pegar os passos. Oh, God. Vou desço. Vou desço. Atira pra baixo. Sobe. Eu tô falando pra mim mesma. Atira, vai pra baixo. Desia. Atira dele e volta. Bumbinha. Por favor. Opa, Bumbinha. Deixa eu dar essa, Bumbinha. Ah, Bumbinha, deixa eu dar essa. Mas não, tá com ela. É que ela tá explodindo no momento certo. Ah, tá. Time, Bumbinha. Time. Olha lá, ela explodiu. Oh, boy. O que que eu faço? Explode, 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 explode. Meu Deus. Eu me acostumei mal, viu? Tá matando os outros tão rápido. Oh, meu Deus. Nossa, que caramba. O que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Vamos ver. Carrega, explode, Bumbinha. Eu não explodiu. Tô movendo o botão posicionado por muito tempo. Oi. Acabou? Boa, ó. Tá, tá bom. Ok, tá. Não, não é mesmo. Pra mim, tá ótimo. Agora, não é mesmo. Tá de boa. Ah, cara. Você, tipo... Eu odeio esses jogos. Tipo, você mata o mestre, e a frase não termina. Você ainda fica morrendo. O que que eu faço agora? Eu era uma bitch. Só corre, entendeu? Oi, meu cabelo. Acabou. Esse cara foi tendo, hein, pode? Achei, deixa eu fazer de vez. Caralho. Você viu? Eu tava quase morrendo nela. Ah, que bonito. Isso são duas funcionáveis, pessoal. Número, acho que são noventes fracos. Ah, eu fiz uns... É, que short skirtinha ali, assim. Tá super bom. Olha aí, cara. Antigamente, eu acho que tinha mais restrição, né? O máximo de... De quase por... Isso. Agora é essa fase. Essa fase. Se você for morrer em algum lugar, vai ser aqui, eu tenho certeza. Nossa, eu já nem lembro direito. O meu conselho é precisar fazer. É não morra. Ah, mas eu não consigo. Não morra. Não morra. Não pode. O pau morrer é isso aqui. Valeu, pão. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quer dizer, foi para aumentar meu raio. Level 8. Agora vai para o mercado já? Ué? Tem método? Tem? Oh, calma aí, cara. Eu vou subir ainda. Que falta de delicadeza. Tem que tirar a minha casa. Respira. Deixa eu ver se minha pombinha está cheia. Pombinha, você está combinada comigo, né? Esse mestre é o mais difícil do jogo. Nossa, eu estou achando, lembrando que ele era o último. Ele parece um urso. Isso, obrigada. Eu falo que ele parece um urso. Aí fica todo mundo assim, como assim urso? Agora ele abre. Parece, sim. Mas eu estou achando que ele era o último. Agora ele parece um urso. Parece, é um urso. É um feiticeiro com máscara, gente. Bora. Esse mestre resolve em morte. Nesse momento, ou eu ponho o dragão, ou eu ponho o mestre. Será que eu consigo mirar você nele? Oh boy. Estou vendo que eu não consigo tirar ele. Sim. Shit. O pior de essa fase não é o mestre. O pior é depois que você mata ele. Estoura dele, pombinha. Estoura dele. Estoura dele. Não sei o que é melhor aqui. Oh, timing errado. Se estiririnha assim. Putz. E a pombinha já estourou e ela está quase morrendo. Lembra do que eu não falei. Você prefere perca a vida, mas não perca o bichinho. Principalmente se for um link. Ela é tipo fundamental. Vou ter que esperar. Eu vou ter que soltar ela mais uma vez aqui para ela explodir nele. Estou vendo que ela está ficando vermelha. Ela vai ficar quase morrendo. Eu não vou usar mais ela não. É que é ridículo você usar o bichinho ali, porque o bichinho só morre. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu quase não estou tirando o bichinho. A pomba é que eu posso. A mosca tem que tomar cuidado. É que eu não posso deixar nem a pomba. Eu posso deixar todo mundo morrer. Até o seu trem. Só posso deixar o sol morrer. É isso que eu quero dizer. Só o sol. Eu preciso dar um jeito. O que é que dá três caras? Eu vou precisar no final dessa fase ou usar o dragão ou a mosquinha. Principalmente a mosquinha. Eu preciso da mosquinha. Ela não pode me. Oh boy. Oh boy. Putz, putz. Estou suando. Morre aí, cara. Me ajuda aí, meu irmão. Você não vai mover, não? Shit. Quase não tem que tirar o bichinho aqui, né? Nossa, eles baixem. Olha, dentro de zona atirando o cara, o cara não morre. Ah, meu Cristo. É meu irmão. Pô, deve ter tão bonitinho, cara. Facilita a minha vida, né? Não! Não! Não tem nenhuma! Ah, minha vida! Não! Começa a passar tudo de novo. Cara, morre aí, Beto! Sacola! Pula! Nossa, desculpa. É o que eu falei pra mim mesmo. Yeah! Oh, bichinho! Putz aqui, ó. Nossa! Respira. Ai, meu Deus do céu. Anel, anel, anel. Eu quero um anel. Por favor, me dá um anel. Nossa, que uma maninha. Anel, anel. Anel! Tá vendo isso pior do que tá. Ó, achei. Essa foi ainda fácil, eu falo assim, sai correndo, que nem eu fiz na fase anterior. Só que pra você pegar alguns itens, é fundamental pra passar nela. Então, vai aparecer dois carinhas, espera aparecer os dois, fica no meio, agacha e atira. E resta pra aparecer um globinho. Eu sei que vai ter globo aqui em cima, mas eu vou morrer tanto aqui em cima. Cadê minha pomba? Porque eu vou ressuscitar a pombinha. Pomba, ressuscite. Eu sei que o dragão tá quase morrendo. Só que é o quê? Pra ele? Pra mim mesmo. Aqui o fado fica com a pombinha. Eu odeio essa parte. Ah, mas sempre eu sou modesta. Isso é terrível isso aqui. Que grande. Só pra sair da fase, faz um novo. Porque é difícil. Você não viu que eu sou um desastre que eu olhe em plataforma? Ah, elas podem... Bastante. Saco! Pula! As plataformas elas giram. Então você não pode ficar muito tempo parada nelas. Pula! E aqui é o problema. Consegui! Não me mato! Não me mato! Não me mato! Só eu não consegui! Nossa, eu tô com licenciado. Porque eu perdi quatro continues isso aqui essa semana que eu tô jogando lá. Te juro. Quatro continues só pra sair. A família ainda vai zerar e vai zerar sem morrer nenhuma vez. Será? Eu consegui esse feito. Ué, você tá na hora do mundo útil? Agora é o último. Então. Agora é o último estágio, mas tem dois mestres agora. Ah, agora sim. O que eu queria adornar? You have survived. Essa longa... Contra o nosso deserto, o Léaís, que parece que você alcançou o nosso palácio no céu. Mas infelizmente, você chegou tarde demais. Nosso líder começou a acordar. Começou a longa, adormecida. Me dançou. Mais uma vez, o Infertil. Nós trouxemos isso aqui de volta. O Klausen, ó. Sua morte teve uma excelência aqui. Isso é pra nosso líder. Quando ele acordar. Ok, o que eu faço nesse mestre? Ele tá ruim? Não. Ele é quem quer fazer o Kazoo renascer, o Baldor. Esse aqui é o Ornato. Poubinha e resto pra Poubinha me ajudar. Valeu, Poubinha? O melhor, na minha opinião, aqui é o Dabrão. Dabrão. Meio pulo, meio pulo. Ah, mas tava lá falando as diferenças dos outros. Meio pulo, meio pulo. Nossa. E às vezes ele pula, ele solta esses três desses raios do chão. Se você pular muito alto, como o time do raio dele é muito rápido, até você pular alto e voltar, você morrer no segundo, terceiro raio. Aqui, muito importante. Tira o bicho. Ah! Agora, não atira. Vem pra cá, pula e se afasta. Se afasta, agacha. Não atira. Por que não atira? Porque se não, você acerta esse negócio e ele explode antes. Aí não tem como você desviar. Não tem como você desviar. Ai, eu pulo. Não para de errar o pulo aqui. É ridículo, mas só pra essa passagem eu tiro o bichinho. Tira o bicho. É idiota, mas vale a pena. Pulei antes. Tira o que eu fui pular antes. Não, não fiz isso. Não agora. Eu acho que pra você enfrentar o segundo mestre... Droga! Eu acho que pra enfrentar o segundo mestre, tem que ter pelo menos quatro barras de power dela. Eu acho. É que a explosão veio fusca e eu não consigo enxergar o seu bicho. Não, não foi. Falei. Falei. Falei com 12. Não pode pular. Falei. 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 Ah! Boa, menina. Faz sua parte, bomba. Tira o bovinho. Tira o dragão. Coisa o dragão. Batou. Nossa, cheguei esse momento, ó. E agora o que a gente faz? Reza. Espera. Só que agora eu não vejo lado. Esqueci de pular. Olha, eu tô no meu nítio. Acho que eu não posso morrer mais nele. Senão fica difícil. Meio duro aqui. Oh, meu Deus. Socorro. Não! Não, 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 não. 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 Morra! 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 Eu tô suando aqui... Morra! Ai 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 Não, 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 não Pomba, me ajuda ai pomba Oh pomba, você não vai me ajudar Matou Três barras, será que eu te preciso lente enfrentar ele? Tchau abraço Abraço, Zordar Esse que é o zoológico do jogo Ai você ta feliz achando que vai Tcharam Qual caramba aqui? Pombinha Valeu pomba Carrega minha pomba Pula Pula Ai desculpa pombinha, esqueci que você estava morrendo ali Desculpa filha, sem querer Caralho porque eu morri Ele tem partes, ai você vai atirando as partes Ele vai remontando uma parte de cada vez Pomba, me ajuda ai pomba Ai 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 vai morrer, ai deus Ai meu deus Porra Porra Me dá a imagem, pombinha Me dá a imagem, pombinha Não, não morre, não Pula, pula Ela agora assolta as penas dela Tira as penas É difícil você matar ele Ai, o bichinho vai morrer Tira o bichinho É bem que ele deixa o bichinho E agora? Ai! Tô morrendo Bolivão Bolivão, né? Socorro Pomba, faz uma parte, pomba Ajuda aí, pomba Escolte, por favor, escolte Tirei Não Sem bichinho Cadê a... minha mosquinha também? Tá bem Aí, vai vir pra perto Sai de longe E aí, volta Oh, shit A pessoa tá tirando Alguém se joga que você mora muito rápido Sem perceber Pombinha, espolta aí, pombinha Escolta Ai Ai Mosquinha Me ajuda, né, mosquinha Não Não Droga 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 Ai Você vai morrer Ai Uhuuu Vamos ver, vamos pro finalzinho Acabou? Acabou Bravo 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 Olha lá, gente Olha o finalzinho pra vocês Sem morrer, hein? Foi muito fácil, né? Algumas tá errado nisso aqui Mas você vai ver que não gravou Não, tá gravando, tô bem zoando Ai tipo, não sai, não soando Ai a câmera não tá flutando Não sai assim, tá tudo ligado É brincadeira, não vou ficar Não vou zoar, né? Sacanagem A todos os bichinhos Não, não A todos os bichinhos Não, não Protection Um dos melhores jogos do Mega Tô muito cara Vamos rolar Não, vamos ver Vamos deixar rolar no final aí, ó Deixar rolar, deixar rolar O João tem silêncio? Ah Agora só vai isso, ela voando do dragão Tá fechido pra todos? Não, tem que rolar, né? Ah, não Não tem finalzinho, então vamos assistir É bom jogo porque tem final e tem música no final Todos os japoneses, como sempre, né? Só tem japonês, né? É Só Masato Shazu É que elas ficam legendando, ficam falando dos nomes Vamos assistir Vamos ver lá Vamos ver lá Eu mostro aqui Ela do dragão ainda Na capa americana acho que só tem o dragão Se você comparar aquelas capas ocidentais na capa americana É muito diferente do personagem dela do jogo e tal Esse jogo é bom demais Ela tá voltando pro começo Nossa, tá voltando com a vila dela Ela vai lá falar pra cima e o que? Ela vai lá falar pra cima e o que? Ela vai lá falar pra cima e o que? Ó Serviço dado é serviço perfeito, cumprido Corte com o bico Corte com o bico Corte com o bico Corte com o bico Ela fica com a bunda de fora, né? Tá 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 tipo Tá tipo Quirinho no dragão Tá tipo Quirinho Ele tá com a bola Imagina você na costa de um dragão só tipo Quirinho É É Ah É Eu acho que é Ela Não Não Vou Voltando pra ver Como se é que só japonês Eu não vi nenhum processo Eu também Não Tá Ó A gente começou Nossa Ele tem o sábio Ele tem o sábio Agora ela desce do seu dragão E ela tá voltando pra ver Reparem nesse cara Deu dó dele Ele apareceu duas vezes por baixo que dá, né? Imagina, criticando, jogou muito bom. Bem feito. End. Final, aí, gente. Calma. Ele ainda mostra as estatísticas do jogo. Ó, 79%. Estágio 8, área 12. O Thunder Power. O level do Power do Raio da Lise. É o 8. Shoot down, Rachel. Eu não consigo 100% nesses negócios. É 99% da minha vida, hein? I give you the rank of salamander. Salamander? Salamander? O que é uma salamander? O que é uma salamander, gente? O que é uma salamander, gente? É uma salamander. É uma salamander. É uma salamander. Aquilo ali, ó. Aparece três pernas da Lise, mas é parte do vestido dela. Eu acho. É. Eu acho que é, ó. Eu gosto de pegar. Ó, é isso aí. Tá vendo como ela é feiticeira? A história japonesa do jogo faz muito mais sentido. Naquela época que você tinha que ler o manual pra ter história, né? Não é que nem hoje, né? Antes você só jogava e tal, não tinha história. Então vamos lá. É isso aí. Jogo dado, jogo feito, jogo cerado. Cerado, ó. Cerado, na raça, como a gente prometeu, sem morrer nenhum ainda, né? É meio que nem ela esperava. Nem eu esperava, tá? Morrer sem morrer. Sem corte, sem save, sem nada. No. Quase morrendo. Sem falar na parte do dragão. Aquilo foi todo. É. Eu pausei e falei, ó. Uma manha nesse jogo que o dragão cospe na cabeça dele, ele morre. Foi. Vai moldurar aquilo lá no meu quarto. Tá fácil. E aí, tá? É isso aí, gente. Quem não... Quem é nosso inscrito, por favor visite o canal Garota Retro. É um acento circunflexo. Tudo junto. O acento circunflexo do morro. A gente foi na descrição mais fácil. É. A gente foi lá embaixo. Vai tá o link, tá? Inscrevam-se. E vão conferindo aí porque ela é fera, principalmente nos retros. E ela não morre mesmo. Ela joga na raça igual vocês viram, tá? Por uma aventura, quem é do canal dela e não conhece o nosso, visite o nosso. E o que é do nosso? Sim, porque o vídeo vai estar no canal. O vídeo vai estar nos dois, beleza? Os dois canais. É isso aí. Ó, quem for do meu canal, visite o app start, tá? Eu vou deixar também na descrição. É. A gente tá tudo juntado, ó. Beleza? Juntos misturados. Mas no canal tem corre de vídeo. Mentira. Tem meia dúzia. Tem cinco. Tem quatro. Tem cinco. Veja os outros vídeos. E podem dar sugestões também. Porque tem Castelo do Filuzio virado na raça. Kit Kamara. Restart. Kit Kamara eu... O que vocês tiverem. O que vocês tiverem afim. Dêem opiniões aí. A gente tenta. Junto de novo o que tem que fazer pra vocês. Me dá os jogos fáceis que eu morro, tá? Os jogos difíceis eu zero e os fáceis eu morro. É isso aí. Beleza. Beleza. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Kit. Tchau, tchau.